Música Bendito Lomba do Ceia, a luz que mais alumeia É a luz de Nossa Senhora, a Mãe de Deus das Candês É a luz de Nossa Senhora, a Mãe de Deus das Candês Ô meu Deus, que tanta areia que nós vê neste caminho O caminho do Santo Outro, onde está o meu Padrinho O caminho do Santo Outro, onde está o meu Padrinho Vai grande e pequenininho de ônibus e caminhão Visita a grande estátua do Padre Cisumão Visita a grande estátua do Padre Cisumão Naquele sagrado chão nós vamos com muito amor Pra ver a benfeitoria que o Padre Cisum deixou Pra ver a benfeitoria que o Padre Cisum deixou Até o galo cantou, dizendo, Cristo nasceu Cantou os anjos nas alturas, a glória no céu se deu Cantou os anjos nasceu, cantou os anjos nas alturas, a glória no céu se deu Cantou os anjos nas alturas, a glória no céu se deu Cantou os anjos nas alturas, a glória no céu se deu Cantou os anjos, a glória no céu se deu Cantou os anjos, cantou os anjos, cantou os anjos Jesus Cristo lhe abraçou lá no reino da glória Seu nome está gravado nos pés de Nossa Senhora Seu nome está gravado nos pés de Nossa Senhora Jesus me deu a memória